Salve, salve, massa atleticana. Sejam muito bem-vindos a mais um Colecionadores do Galo, programa 4. E hoje nós vamos falar da camisa da Pênalti, terceiro uniforme de 1997. E pra isso, hoje, eu recebo ele aqui, Henrique Tadeu, meu grande amigo, um grande colecionador de camisa. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui com a gente, Henrique. Eu que agradeço mais uma vez. Salve, salve, galerinha do canal aí, TV BH, bom dia, boa tarde, boa noite pra vocês. Aproveitando, né, esse é um programa gravado, né, por isso a gente dá bom dia, boa tarde, boa noite. E já pedi o pessoal pra deixar o like aqui no canal, né, se inscrever. E, se não for inscrito, aperte o sininho lá também. E aproveitando, né, Henrique, o pessoal deixa comentário, dúvidas. Quem quiser saber sobre colecionismo de camisas do Atlético, quem quiser saber mais a respeito desse mundo, e quem quiser sugerir camisas que tenham curiosidades, deixe nos comentários, acesse o Instagram da TV BH. Isso aí. Legal demais. Ô, Rodrigo, bom dia, né, vamos lá, vamos falar sobre essa camisa branca. É a terceira, o terceiro uniforme desenhado pro Galo. Essa camisa foi a primeira, a primeira, a terceira camisa utilizada pelo Galo. Antes que o pessoal dê porrada na gente aí, fala que a gente não sabe nada, vamos, né, vamos falar. Gente, essa aqui não é a primeira, terceira camisa desenhada para o Galo, criada para o Galo. Ela é a primeira, terceira camisa utilizada em jogo, tá? Ela foi um modelo desenvolvido pela Pênalti, tá? Em 1997, diferente dos outros dois modelos que a gente tinha, com aquele escudo centralizado, que a gente depois vai falar deles também, vai mostrar. Essa camisa, ela foi criada, né, para o torneio centenário de Belo Horizonte, e coincidiu com a despedida do Toninho Cerezo, que é um grande ídolo dos mais antigos aí, da torcida do Galo. Eu não tive o prazer de vê-lo no auge no Galo. Eu acompanhei o Cerezo já no São Paulo e na Itália. Viu o tanto que ele jogava bola, mas eu não tive o prazer de vê-lo no auge no Galo. Mas meu pai fala muito bem dele, os mais antigos aí sabem que o Cerezo foi um grande, um grande meio, um cara que jogou e honrou bastante o Galo. O que ele fez depois aí, que foi salvar o ex-rival, isso aí só mostra que ele teve comprometimento e caráter, e como bom profissional que ele foi, não vem ao caso. Mas essa camisa, voltando ao assunto da camisa, é uma camisa desenvolvida, então essa camisa aqui, ela sempre foi minha, uma camisa de loja, tá? Então o número 100, que ela foi promocional, né? Deixa eu arredar para cá para vocês verem. Está vendo para ver? Isso, o Cerezo entrou em campo com o número 100, ele jogou aproximadamente 20 minutos, num jogo contra o Milan, o Athletic Milan foi um jogo fantástico, estava lá. Essa camisa traz umas coisas bem interessantes para a época, tá? Que já naquela época foi quando a gente começou também a trazer o patrocínio na manga. Foi o primeiro ano que o Atlético já começou a utilizar uma marca na manga. e não tinha, antes disso a gente não tinha. E outra coisa, que é um pet comemorativo, né? Belo Horizonte comemorava o seu centenário, então a gente colocou também um pet comemorativo aqui, não uma marca, que aqui para quem puder ver, tem BH, a capital do século. E o torneio promovido por causa disso, né? Exatamente, foi um torneio que o Galo foi campeão, sagrou-se campeão em cima do seu ex-rival. A gente jogou contra o Milan, foi uma partida muito bacana. Tem o ingresso do jogo guardado até hoje. Eu não fui no jogo não, mas foi um jogão, viu? Eu estive lá e guardo com muito carinho essa camisa. É uma camisa que conta uma história bem legal. E aí, outro fato marcante dessa camisa, que não é inédito. Essa camisa, ela foi utilizada apenas em um tempo, porque o Galo entrou com essa camisa, mas no segundo tempo ele voltou com a camisa tradicional, uniforme tradicional, né? A camisa listrada. Então, foi apenas um tempo. Coincidentemente, é um fato que aconteceu com a própria pênalti. Isso em outro ano, que aí a gente vai falar depois de novo. Legal. Mas marcou a volta da pênalti também, né? No ano de 97. Isso, exatamente. A pênalti, cara, nunca errou aqui também, né, velho? Eu não estou suspeito para falar, porque eu brinco que o Galo não tem camisa feia. Tem umas camisas menos bonitas que outras. Mas feia não tem, não. E essa camisa, assim, ela não é uma camisa que foge do tradicional, né? Ela, 97 foi um ano que a gente saiu um pouco, né? Porque o escudo, ele estava central já, então o Galo voltou com esse escudo lateral. Mas ela era uma camisa predominante branca com esse detalhe central nela. Mas a questão é que ela foi utilizada apenas em um tempo. É uma camisa que eu gostei bastante também, né? E essa é uma peça que quem coleciona não pode deixar de ter, né? Não pode deixar de ter. É muito bacana. Eu acho ela linda. O tecido dela é muito lindo. Essa não é uma camisa tão fácil de conseguir, quem não tem ela, né, para o colecionador, né? Cara, é uma camisa bem difícil. Principalmente as de jogo, tá? As de jogo, elas são bem escassas, né? Porque como foi uma partida, assim, eu não tenho nem informação se o Atlético chegou a preparar material para outros jogos dessa camisa. Então é uma camisa muito difícil de conseguir de jogo. Loja você ainda consegue uma ou outra, mas ainda assim é uma camisa muito difícil de aparecer no mercado. Essa, né? Entendeu? Essa minha, como eu disse, é uma camisa que sempre foi minha. Eu comprei ela na loja mesmo, logo quando saiu. Ainda não tinha ideia do que se tornaria, né? Eu comprei porque, na época, eu achei que... Pela questão da diferença mesmo, e por esse número 100, então era o aniversário da capital, eu juntei lá minhas moedas e comprei. Meu dinheirinho, meu rico dinheirinho, comprei. Então eu não tinha noção da peça que... Da raridade que se tornaria, entendeu? A minha eu consegui, tem um... Tem um ano e meio e não foi fácil, não. É, é uma camisa que hoje eu falo que não é fácil mesmo. Para todo mundo que quando me perguntam e quando me mostram que tem oportunidade de... Quando comentam que chegou uma oportunidade, eu falo, ó, pode agarrar, porque não é uma camisa que aparece sempre, não. Show de bola. Obrigado aí pelas informações da camisa. E como não pode deixar de ser, a gente sempre mostra um jogo, né? Foi o único jogo... Foi preparado para o jogo do Milan, igual você falou, durante um tempo. Eu não tive oportunidade de ir no jogo como você foi, mas foi um jogão, né? Falando rapidamente, o Milan tinha o Maldini, Costa Curta, e em 95 o Joao Joao foi o melhor do mundo, né? Então vamos trazer os gols aqui para a gente dar uma olhada aqui. Olha o Galvão Buen, novinho. Do liberiano Jorge Uéá. A torcida do Atlético lotou o Mineirão na festa de despedida de Toninho Cerezo. Aí ele... É. O Milan abriu o placar. O liberiano Jorge Uéá botou os zagueiros em fila e chutou no cantinho. Tá fora agora. Depois, Cerezo saiu de canto e deu a volta olímpica. O brasileiro André Cruz centrou e de novo o E.A. 2 a 0, Milan. O André Cruz jogou a Copa de 98, né? Jogou. Jogou. Jogou o Maracol. Grande camisa 10, Jorginho. Jorginho. Olha lá, no segundo tempo já era a camisa tradicional, tá vendo? Hernani de cabeça empatou. Atlético 2, Milan 2. É um grande jogo, né? Foi um grande jogo, né? E o bacana é que, assim, o Atlético preparou só a camisa mesmo. O calção, inclusive, foi o mesmo calção, o mesmo meião. Então, não teve um uniforme especial. Entendeu? Foi apenas a camisa. Show de bola. Não teve uma preparação de um uniforme diferenciado como foi em 2008. e a criação do terceiro uniforme que veio antes desse. Que a gente vai falar depois, né? O da Umbro. Que não chegou nem a ser utilizado. O da Umbro chegou até uma preparação de um terceiro uniforme. Existe o calção, existe a camisa, mas ela não chegou a ser utilizada. Esse aqui é o registro de primeiro e terceiro uniforme. Desde a criação do galo lá em 1908, em que temos as mesmas cores o mesmo nome, né? O time mais tradicional das Minas Gerais. Essa camisa foi o primeiro registro de um terceiro... De uma camisa número 3 em jogo do galo. E ela ficou marcada, né? Igual você falou, foi um tempo só, mas foi uma despedida do Cerezo, mais um grande jogo contra o Mila, né? A gente sagrou esse campeão também, em cima do Ecival. Mas foi uma camisa aí que eu não tinha, né? E quando eu comecei a colecionar aqui... Colecionar não, juntar a camisa, eu tava correndo atrás dela. Achou que bola a gente tem informações. Você não sabia desse terceiro uniforme. Você, como sempre, sabe muito, viu Henrique? É, bacana. Aí eu queria fazer, a gente pode fazer o seguinte, pro próximo vídeo, como eu trouxe aqui já um spoiler de informações, a gente dá a próxima camisa, a gente fazer uma votação aí no Instagram da TVBH, a gente criar uma enquete pro pessoal votar. Se a gente traz na próxima... No próximo vídeo, a camisa, o terceiro uniforme da Umbro, que não foi utilizado, que ele foi, na verdade, no final de 95, todo mundo fala 96, mas ele foi lançado no final de 95, que é o pessoal chama de Galo Datas, né? Que tem os anos dos títulos mineiros. Ele foi comemorativo ao mineiro de 95, aquela camisa, que tem a cordinha. Ou a camisa que foi utilizada em apenas um tempo, que é a reserva de 92. É a camisa pênalti 92, que foi utilizada apenas em um jogo contra o Bragantino. Aí o pessoal pode votar. Aí a gente vai criar uma enquete pra gente falar sobre uma dessas duas camisas. A mais votada, a gente traz na próxima edição. Então a gente já vai deixar lá no TVBH essa enquete lá no Instagram, então. Beleza? Show de bola, Henrique. Mais uma vez, muito obrigado. Foi bom reviver essa camisa. A camisa que eu demorei pra achar ela, mas achei. Eu tenho um carinho, ainda mais relembrar um jogo marcante, né? Apesar do empate, a gente sagrou campeão da Copa Centenária, né? E show demais, cara. E obrigado aí pelas informações. Aproveitando, né? Pedir o pessoal pra se inscrever no canal, deixar o like. e, como o Henrique falou, a gente vai deixar a enquete, mas deixe nos comentários, deixe no Instagram também, procura a equipe se tem alguma curiosidade, alguma dúvida a respeito pra colecionar camisas do Atlético e também quiser deixar uma sugestão de camisas pra gente fazer também, tá bom? Ficamos assim. Henrique, mais uma vez, muito obrigado, tá? Eu que agradeço. Um abraço. Valeu, gente. Um grande abraço a todos. Valeu. Tchau.